O rock surgiu nos anos 50, uma combinação de gêneros como o blues e o country. Nos anos 60, artistas inesquecíveis levaram o rock ao seu apogeu. A distorção do blues e o auge do rock progressivo são características dos anos 70. Nos anos 70 e 80, surgiram as bandas de punk e eletro-rock. A Sala Redenção apresenta, no mês de dezembro, o ciclo cinema e rock, do seu início até a atualidade. Em especial, três filmes sobre grandes ícones do rock nacional. Para mais informações, acesse o site da Difusão Cultural.